Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje é o anúncio de que a vacina passou no teste de fábrica. Estamos falando aqui da vacina da Fiocruz e a Fiocruz deve anunciar hoje o início da produção em larga escala. Mônica, quão larga e para quando? Traga boas notícias. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, a Fiocruz vai receber essa segunda-feira, amigalha, visita de governadores, inclusive, que vão lá junto com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que querem ver em loco a produção das vacinas na fábrica brasileira, querem ver os vidrinhos, querem ver se existe mesmo. E a Fiocruz deve anunciar que começa ainda hoje a produzir os imunizantes em larga escala para entregar o Programa Nacional de Vacinação, de Imunização. Aqueles lotes de vacinação, você se lembra, sobre os quais nós falamos aqui na semana passada? E eles saem, os lotes, tem que pegar uma amostra, tem que ficar 14 dias em estufas a 37 graus para ver se eles crescem em micro-organismos, para saber se estão contaminados. Passaram no teste a nível megale, ou seja, o material permaneceu estéreo e deve, portanto, começar a ser produzido em larga escala e já disponibilizado em larga escala. Ou seja, o pior não aconteceu. O pior seria ter tido algum problema com esse primeiro lote de validação que está saindo ali das máquinas. Então, até o fim do mês, aí me respondendo a sua pergunta, quão larga é essa escala? Até o fim do mês, a Fiocruz deve entregar 3 milhões de 800 mil doses para o Programa de Imunização. Ainda assim, a Fiocruz segue sendo muito pressionada, né, Megali, muito cobrada, porque o calendário inicial previa a entrega de 15 milhões de doses de vacina nesse mês. O que aconteceu? Aconteceu, segundo eu apurei, que um equipamento novo, recém-importado para a fabricação desta vacina específica, deu problema antes de começar a funcionar e tudo, então, foi adiado por mais alguns dias. Os 15 milhões iniciais, portanto, 3 milhões e 800 mil doses, nesse mês, os outros 11 milhões e 200 mil doses ficam para abril. Numa situação normal, né, Megali, numa situação normal, de vacinação normal, de problema normal, de doenças normais, a gente nem notaria nada disso, né, tudo estaria dentro da normalidade. Chegou um novo equipamento, calibrou, deu problema, recalibra, até funcionar direitinho, conserta e pronto. Agora, nessa situação terrível, dramática que nós estamos atravessando, praticamente desesperador, eu diria, cada dia pode se traduzir em novas mortes, daí a pressão, daí a pressa, daí a cobrança extrema, né. E logo mais, o governador do Piauí, Wellington Dias, chega a Fiocruz, ele que preside o consórcio nordeste de governadores, ele representa todos os governadores do nordeste, vão, vai ele, então, portanto, a Fiocruz para ver lá os vidrinhos, para ver as máquinas, para receber essa notícia, vai junto com o ministro da Saúde, Eduardo Pazueiro. A Fiocruz deve, inclusive, convocar uma conversa geral, coletiva, com os veículos de imprensa, para explicar passo a passo tudo o que está acontecendo, porque realmente todos os olhos estão voltados para lá, né, Megali, como estiveram para o Instituto Butantan, um tempo atrás, para saber, afinal, quando, como e quantas doses vão chegar e em que prazo, quer dizer, o quando, né, dessas vacinas, para a gente tentar superar essa situação a tempo, né, a tempo de não surgirem muitas novas variantes, a tempo de não surgirem, do vírus não conseguir mutações tais que escape dessa primeira imunização, quer dizer, o que seria um risco não só para o Brasil, mas para o mundo, né, já se falou muito nisso, do risco do Brasil virar um celeiro de novas cepas do coronavírus, então, realmente, estamos correndo aí contra o relógio, Megali. É, e como diz lá em Minas, a gente não vence, Mônica, nós não vence, é vacina produzida para cá, é insumo que chega para lá, é autorização que vende a colar 7 milhões aqui, 5 milhões, e a gente não chega num número substancial, né, num número que, que pelo menos dê dois dígitos de porcentagem de vacinados entre a população brasileira, que comece, pelo menos, a fazer diferença no número de internações, a gente vê filas e mais filas, gente louca para se vacinar, mas as doses vão chegando aos picadinhos, enfim, são as dores e delícias de ser um país continental com uma população muito grande. E Mônica Bergamo volta amanhã com outras informações, uma ótima semana para você, Mônica, um beijo. Obrigada, Megali.